O show dos pioneiros do speed metal Megadeth foi o mais aplaudido antes das estrelas da noite Alice Cooper e Ozzy Osbourne. O Megadeth foi preciso e mostrou um set formado só por músicas de sucesso. Scheme of My Teeth, Wake Up Dead e Darkest Hour, entre outras, fizeram o deleito da galera. Incisivos e singulares, as estrelas do Megadeth Dave Mustaine, Dave Ellison, Marty Friedman e Nick Manza fizeram vibrar e bastante a cabeça dos amantes do heavy metal pesado e veloz com seu tom de ironia e revolta. Com vocês, Megadeth! O 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 que é isso? 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 A gente tem uma coisa mentalzadora Mas um cachorro enquanto conheça E a manhaztadora O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?